Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo pra vocês bem rápido hoje aqui Eu não ia nem gravar esse vídeo, mas eu fiquei pensando, ah, vou gravar e é isso aí É um vídeo bem linguiça, pra encher linguiça mesmo, tipo, pra falar, hoje é meu aniversário de 33 anos A casa já caiu pra mim e queria fazer esse vídeo aí pra deixar marcado aí no YouTube, né? De repente, daqui a alguns anos eu assistir esse vídeo e falar, nossa, como você era menos acabado, né? Cada ano a gente fica mais acabado Vou mostrar pra vocês a decoração que a minha esposa fez aqui pra mim no meu quarto de surpresa Hoje eu acordei e estava assim Tá um pouco escuro aqui, tá gente? Porque a luz queimou do meu quarto e ainda não tive tempo para poder trocar a lâmpada Mas dá pra ter uma ideia de como tá bem legal aqui Falei pra ela que eu não quero nem mexer de tão legal que tá o meu quarto, cara Fiquei muito feliz Porque eu curto Playstation Playstation E é isso aí, eu queria mostrar pra vocês como ficou Vou curtir o meu dia, vou dar um rolê Vou sair, vou passear E vou ouvir Sandy Junior É isso aí, galera, valeu, obrigado, tamo junto Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.